Fala galera do Carnavalesco! Tô na área pra esse programa maravilhoso onde nós entrevistamos os mestres de bateria e hoje aqui com a gente, nada mais, nada menos que mestre Cissa, ele é o cara, né não Fred? Com certeza absoluta, seu moacê é uma verdadeira lenda mestre Cissa, mestre caveira Bom gente, antes da gente começar a entrevista quero pedir pra vocês deixarem aquele like bacana pra fortalecer o nosso trabalho compartilhar esse vídeo com mais pessoas pra que outras pessoas tenham acesso essa entrevista que vai ser maravilhosa e também agradecer ao Vizinhando Mané pela hospitalidade e olha, quem for aniversariante galera levando 10 pessoas aqui no Vizinhando você vai ganhar um voucher de 100 reais gente imperdível essa promoção e também de segunda a quinta a galera que gosta de um choppinho até sete e meia da noite seis e cinquenta apenas o choppinho vale a pena, hein? Cissa, prazerzaço estar aqui falando com você essa entrevista que a gente vai trocar muita ideia sobre a tua carreira sobre algumas curiosidades, né? sempre bom, o Cissa que tem muita história pra contar mas fala um pouquinho do começo pra gente aí Primeiramente queria agradecer o convite, né? de vocês então minha carreira ela foi começou lá em de oitenta alguma coisa mais ou menos eu comecei em bateria na realidade em setenta e seis setenta e seis eu fui ritmista sete e meia porque na Estácia quando era São Carlos quando passou pra ser Estácia lá eles tinham uma forma de trabalhar eles gostavam muito de setorizar, né? os naipes aí falou pô Cissa, não não ajuda a gente aqui nas caixas aqui, né? é totalmente diferente de hoje aí eles falaram assim pô, eu quero noventa caixas e tal eu dava cinquenta pra eu saber como era o esquema na situação lá ó, tem cinquenta aprovado aí por mim aí e aí ele foi mas nunca tinha essa pretensão de ser mestre de bateria, não aconteceu por acaso uma situação de saúde do nosso mestre de bateria na época era o Ale Macadami, né? uma semifinal tinha tido uma saída também e só tava aí na quadra ele falou assim pô, me ajuda aí comanda a bateria aí me deu o apito dele e foi peguei a bateria numa uma eliminatória lá quadra lotada aí eu quando eu saí dali eu fui embora e no dia seguinte me procuraram no meu trabalho, né? pra mim ser mestre de bateria aí eu falei não, não quero isso não não quero isso pra mim não pô porque na época eu vou com todo respeito na época a coisa era muito difícil, né? a escola tinha muito comprometimento com as comunidades você tinha aquele negócio de dar roupa não sei pra quem 10, 20, 30, 40 40, 50 roupas ali era complicado eu não queria eu era ritmista eu via como é que funcionava aquilo lá eu não queria aquilo pra mim aí me convenceram me convenceram meu irmão que é músico não aceito isso não sabe como é que funciona minha família também eu tinha meu emprego, né? aí eu resolvi aceitar mas botei as cartas na mesa eu falei eu quero dessa maneira aí esculpei eu tudo direitinho comigo e ali eu fui aí pedi isso minha profissão larguei minha profissão meu trabalho eu era mecânico de automóvel trabalhava 12 anos numa empresa larguei tudo pra lá pro plano de samba depois eu era apaixonado pro samba desfilado aí começou minha vida ali no carnaval mas era difícil naquela época muito semestre de bateria muito e fui encarando várias situações né tem aquele negócio pô vem aqui de cima aqui no mundo pra gente levar uma parada aqui porque tá barro pulando de tal mas isso caou, né? mas eu sabia levar de boa e aí começou a minha minha vida de termos nesta bateria dentro de uma escola aí meu primeiro ano foi em 88 foi em 89 aí eu comecei e não parei mais até o... Fred, não parou mais e se tornou um ícone, né? Com certeza absoluta Guilherme não falo da boca pra fora não falo é... à toa né? O Cícer sabe o grau da admiração que eu tenho por ele que é uma coisa paterna uma coisa paterna aprendi com meu pai a gostar de Mestre Cícer a saber como o ritmo de Mestre Cícer chega no povo né? então como o Mestre Cícer ele faz o batuque popular ele não faz só o batuque pra jurado ele não faz só o batuque pro espetáculo do carnaval ele faz o batuque pro povo e quando o povo é tocado sentimentalmente pela música de Cícer é uma coisa diferente é um clima que a Sapucaí vive que é o lado arrojado é a personalidade musical dele sempre em buscar esse tipo de show né? e assim a gente tem que louvar quem tá há tanto tempo no carnaval quem tá batalhando há tanto tempo nesse meio ele falou de de outros tempos eu me lembro bastante do meu Mestre Mug Amadeu Amaral inclusive essa infração numa comparação por exemplo é Mestre Mug por causa da rapaziada da galera mais barra pisada ele acabou acabou criando uma personalidade rude no entorno dele aquela pessoa meio burucutu meio burucutu que nem se diz no meio do samba mas com um coração completamente imenso quem conhece Amadeu Amaral quem teve a honra de conhecer o saudoso Mug sabe exatamente que aquilo era uma capa pra lidar com aqueles tempos um pouco mais complicados que era necessário um pouco mais de firmeza né Mestre? não é só o Mug eu vou citar mais um o Louro no Salveiro também a gente eu já vi a mesma época ele até era mais antigo do que eu mas era uma situação meio desagradável às vezes mas a gente tinha que nada empatar levava na mãe os caras e o Mug tinha esse talento essa coisa com ele o Mug era um coração enorme e eu aprendi muito com o Mug era um parceiraço ele, o Louro o cara me ajudaram muito no meu começo lá em 88 muita coisa muito agradeço muito esses caras o que me deixa assim quase perplexo é que mesmo sendo dessa época onde os costumes eram completamente diferentes o Mestre Cissa ele é no trato pessoal uma doçura com o ritmista com os diretores com quem se relaciona Mestre Cissa costuma vir só coisa positiva a nível de crítica a nível de conhecimento da pessoa sobre o caráter a honra e o grau de qualidade humana que tem Cissa dentro do carnaval tem que ser do ritmista né exatamente tem que ser do ritmista seja ele camisa 10 vou falar um pouquinho pode falar deve ele tem o camisa 10 tem o lá mais ou menos tem o sarapa eu costumo brincar tem o sarapa tem o sarapa tem o mestre de bateria ouvindo ali e sarapa está na quadra 24 horas lá pra gente eu costumo dizer que ele quer tocar igual a mim nem igual os camisa 10 tem lá tem que tocar 40% pra somar na bateria em conjunto ele vai tem que agregar essa rapaziada eu costumo dizer que o ritmista não quer dinheiro ele quer ser bem cuidado e bem tratado e ele volta ele vai voltar com o carinho pelo mestre com certeza ele vai pro lugar até eu falo com os amigos meus os caras reclamam põe na bateria tal é assim você tem que ir pra onde você vem tratado vem tratado é o que? dá bom dia boa tarde um lanche lá e você sabe como é que funciona então eu acho que tem que cuidar do ritmismo também mestre Cissa é olha eu vou começar um pouquinho diferente hoje a gente vai falar um pouquinho de sonhos tá você que já é um mestre altamente gabaritado já conquistou títulos no carnaval tem alguma coisa que você ainda queira realizar no mundo do carnaval? no mundo do carnaval uma vez uma pessoa me perguntou essa essa pergunta pra mim me causou uma polêmica tremenda no meu bairro no estado onde eu moro isso foi uns 10 anos mais ou menos pra saber essa pergunta eu falei que eu tinha o sonho de ser presidente da minha escola um sonho de ser presidente da minha escola foi uma confusão tremenda até porque eu não tenho condição de ser presidente mas é um sonho quem sabe ganhar uma loteria eu vou ser presidente da minha escola ganhar um prêmio porque a gente sabe como é ser presidente não é fácil então esse sonho eu volto a falar um dia que eu tiver uma situação financeira muito boa eu tenho um sonho de ser presidente da minha escola mas na época causou muita polêmica isso muita pessoas não tinham de falar comigo mas eu até entendi mas é um sonho que eu tenho de um dia ser presidente não sei se eu vou conseguir mas quem sabe eu acho que todo sonho é possível o sonho é possível inclusive a pessoa vai me questionar na época e tal mas gente isso é um sonho eu sou sócio proprietário da escola me parece que eu sou 161 sócio proprietário da escola e um dia até eu comprei meu título não ganhei meu título não lá e foi comprado foi pago por mim é um sonho que eu tenho e se você fala não quero ser presidente amanhã não porque eu não tenho condição de ser presidente mas é um sonho que eu sabe um dia ser presidente da minha escola isso faz parte da vida a gente eu acho muito bonita essa relação que o Cissa ainda preserva e mantém com a Estácio de Sá até que eu moro lá ainda eu acho muito bonito eu acho muito bonito quando eu vejo a bateria da Estácio eu vejo você por perto eu vejo quase como está ali uma entidade abençoando aquele ritmo ali entendeu e eu acho que a galera do Estácio também pensa a mesma coisa que eu com certeza olha lá o Cissa está ali verdade eu vou sempre nos ensaios eu pouco vou em quadro de alguma escola de Sambaíra eu vou haver uma minha convida porque eu sou bem preguiçoso me dá carona mas na Estácio eu estou lá fui toda a semi na eliminatória de Sambaíra agora fui na final também ali eu moro do lado ali eu moro a 1 quilômetro 500 metros da quadra eu gosto muito de estar na Estácio quando eu não entro eu fico na porta conversando com os amigos bateria pessoal de Samba é o Estaciano realmente abraça muito o Cissa o Estaciano o mestre Chuvisco toda entrevista do mestre Chuvisco ele tem que falar um pouco do mestre Cissa falar da referência que é o mestre Cissa para ele eu acho isso muito bacana muito bacana começou com a gente lá o mestre Chuvisco começou em 92 em 91 com a gente lá eu cortei o Chuvisco em 92 ele mexe o Chuvisco não ele falou não tem roupa não você não vem nem sai eu falei não tem brincando mas ele não desfilou mais em 93 ele desfilou o Chuvisco é um craque hoje o cara é bravo sim brabíssimo o cara é um cara excepcional como pessoa como mestre de bateria o cara é show Fredão aquela pergunta bacana sobre ritmo que só você tem vamos lá para juntar com o que eu falei de ritmo para o povo que o Cissa faz o que você acha nesse contexto do ritmo para o povo que mexe mais com o seu povão é a paradinha que você pensa em como atingir a massa com a paradinha ou o seu próprio ritmo mesmo que é mais pesadão ele tem uma característica o meu pai falava isso para mim preste atenção que a última pessoa do setor 13 setor 6 porque eu sou sambista popular eu ia setor popular setor 6 setor 13 vai ouvir a bateria do Cissa como ninguém porque o ritmo dele é pesado preste atenção que o batuque pesado se comunica com o povo melhor você acha que isso também é um contexto que influencia? entendi você acha que isso também é um contexto que influencia? ser pesada a bateria da viradora uma característica minha é uma coisa assim o que eu aprendi lá lá atrás eu gosto eu gosto de fazer o meu ritmo Flávio você tem que fazer pro jurado pra ser julgado tecnicamente a gente sabe mas eu gosto também de interagir com o povo pode ser as bocas pode ser as loucuras o ritmo mas eu entendo também que hoje as coisas estão 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 uma mudança também em termos de bateria na década de 2000 mais ou menos eu vinha mecendo bronca 140 149 lá em cima a gente cavava as notas máximas naquela época na época da viradora quando eu cheguei em 99 na viradora era bateria esperada na viradora na época a verdade é era deve ter sido na época do seu pai da da Star também os dois pegou com arroz policial de varadas por aí vai mas hoje a coisa mudou um pouquinho você exige mais técnica mais qualidade a gente tem que ter essa preocupação a gente tem essa preocupação a gente esquece um pouquinho lá em cima porque eu sou o povo mas eu procuro ainda botar alguma coisa para o povo lá pode ter certeza que eu vou vir fazer uma bosta esse ano também que eu vou agradar o povo também eu tomou só a comparação nos anos da tarde porque hoje a gente sabe hoje que velocidade na bateria já é penalizada tem alguns girados que pegam apesar de eu não concordar mas eu sei que faz parte do jogo porque eu posso tocar eu posso tocar um 4x7 um 4x8 com o mesmo sonho que você toca um 4x0 eu concordo eu concordo eu definei nove anos na minha vida no vai vai eu concordo eu tinha uma bateria da Stap na época na porta viradora que eles tocavam um 4x7 4x8 3x7 se bobear você ia quase um 5x0 mas tinha sonho e o ritmo estava ali o ritmo estava ali e hoje eu vejo algumas pessoas do sábado até comentaristas não tem esse alcance ainda eu posso tocar um 4x7 4x8 você pode tocar um 4x0 para o suído eu vou o cara do seu lado tocar um 4x7 para o mesmo suído que você está então a gente fazia esse trabalho na época eu sei que a coisa hoje não funciona assim eu tenho consciência disso eu fico um pouquinho triste porque a gente faz da sua característica verdade verdade mas tem que levar não estamos no jogo para as partes do jogo tem que seguir as regras tem que participar disso aí mas eu não concordo muito com essa série eu também não concordo porque eu acho que o carnaval é uma festa plural universal eu acho que cabe espaço para tudo e cada bairro lá vem um jornalista perguntou para mim mas sim se todo mundo tocar igual vai ficar japonês você tem uma bateria que toca assim respeito você tem que respeitar todas as baterias ela toca desse jeito ela toca daquele jeito mas tem uma bateria que toca diferente que é a bateria do circo o cara o Fafá pode botar a bateria atrás respeito bate palma é o jeito de trabalhar da escola e outras más que tem aí então mas aí sempre bate é porque bateria está na frente é bateria não é que corre tocar na frente é uma coisa correr é outra correr é porque você não sabe tocar na frente você está possuindo você pega o repito com uma caixa bem tocada um quatro set meu Deus do céu era um sacode que todo mundo via ia para quadrastato fazer o sacode um repito e uma caixa era repito com uma caixa e uma terceira terceira pouquinho aquilo ali como só vai ver no ouvido da gente de quem estava assistindo aquilo ali então isso perdeu um pouquinho hoje porque tem que botar bateria lá para trás tem que adequar o que a escola quer o que a escola escolhe mas eu sinto falta aquilo e eu acho que tem que acabar com isso cada uma tem a sua característica de bateria né respeitando todas as baterias mangueira portela jeito de estocar mocidade todas não só do especial do acesso também enfim faz parte do jogo a gente tem que entrar nesse jogo aí é então eu ia pautar exatamente isso acho que cada mestre tem sua essência né isso acho que deveria ser respeitado né então a partir do momento que às vezes tem que mudar algo né não 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 fique tão prazeroso assim pra vocês né porque foge um pouquinho da essência lógico vocês ainda fazem com muito amor com maestria mas fugindo um pouco da essência né Fred concordo concordo porque é é como se você tivesse que se moldar pra caber dentro de um espetáculo e um espetáculo no caso pra mim era você então eu tô vendo espetáculo de forma errada desde novinho é verdade é verdade você tá vendo um espetáculo tá indo quanto espetáculo é porque é eu sempre gostei mesmo só o quebrando sempre eu acho que foi 2012 eu te falei no vai vai nove anos seguindo na minha vida em 2012 a bateria do vai vai subiu a 152 ficou na pista desfile o tempo todo a 151 e ela ganhou o prêmio aquele ano ganhou o prêmio de jornal naquele ano é essência da bateria do vai vai ter um andamento acelerado e só para respeitá-lo tem uma coisa que acontece tem que falar tem umas premiações aí de melhor bateria melhor isso melhor aquilo né aí eles dão o prêmio para a bateria com o andamento lá atrás posso falar aqui no prêmio o sandá de ouro vamos lá o sandá de ouro dá prêmio com a bateria que toca lá atrás aí você vai na avenida lá com o avião com todo respeito a sua bateria nós somos mestres de bateria a gente sabe aquela bateria do especial que passou velho então vamos visitar agora aqui uma bateria que passou excepcional para mim foi o show foi pela triste porque vocês concordam comigo concordo aquele arranjo porra aquela muita qualidade como tu fala sensacional o gaúl sandá porque no gaúl sandá porque o andamento dele era um pouquinho na frente e ganhou a bateria ganhou um andamento lá atrás tu tá entendendo eu não acho legal essas coisas de melhor bateria porque elas são a bateria vai ganhar então eu posso tocar 138 na avenida vou pra avenida vou pra avenida sabendo que vou ganhar o sandá de ouro isso não existe eu não tô preocupado com isso mas infelizmente funciona assim em alguns alguns lugares que experimentam em bateria tem que manter as tradições as tradições as tradições e manter as tradições mas só a bateria que manter as tradições quando você vê a convenção de frente sobre carro alegórias então você deixa isso aí ser tradição não é verdade? então aí eu tô fazendo uma comparação de tradições que eles falam umas pessoas mais antigas que falam aí e não funciona legal então eu acho que é uma injustiça que fazem com a bateria bateria na imperatriz ganhou o prêmio estrela do carnaval e no prêmio estrela do carnaval todos os componentes carnavales têm direito a voto eu voto no melhor sacode pra mim como ritmista eu voto no melhor sacode porque pra mim o prêmio não é sacode se aqui atrás do 10 você vai buscar a sua técnica junto com a sua essência mas o prêmio pra mim é quem levanta amigo o prêmio é aquele que não conseguir ficar parado com tal bateria então o prêmio é dessa a imperatriz foi campeão eu achei excepcional o desfile da imperatriz maravilhoso aquilo que foi feito outra bateria passaram bem também mas a imperatriz foi campeão do carnaval e também fizeram a bateria pra ele na avenida e somou pro tipo muita coisa muita coisa muita coisa a primeira ação devia ser pra eles né sua opinião e outros anos também que se passaram também a gente veio a injustiça a bateria passa bem na avenida mas acaba também o júri que você falou é um júri composto de pessoas muito plurais a nível de ritmo não é só o ritmo que tá ali representado então tem toda aquela pluralidade que envolve muito mais do que a música propriamente dita entendeu eu acho que também tem uma relação eu não tô defendendo os caras não entendeu eu só tô falando que é uma realidade tem pessoas que manjam de ritmo tem pessoas que ali que sabem um pouco entendeu e vai ter o mesmo direito a voto igual a todos os outros verdade entendeu então unifica ali o direito a voto mas Cícero você é conhecido né por ter as melhores histórias do carnaval tem alguma que você ainda nunca tenha contado alguma nova alguma que você puxa agora do fundo da memória pra contar aqui pra gente uma história engraçada de ritmista pode ser tua mesmo ou de algum ritmista de algum lugar que você tenha passado pode ser da Viradora Estácio Ilha você quer me lembrar pula essa pauta aí que daqui a pouco vou me levar de alguma coisa daqui a pouco vou olhar aqui pra vocês daqui a pouco tem história incrível de Mestiço Mestiço é um cara cheio de calços daqui a pouco vem um calço aí pra galera se animar eu me lembrei uma aqui eu fui mestre bateria no ano do Saara na Estácio acho que essa história é legal contar além de outras e tinha teve um problema da entrega da roupa e a roupa acabou chegou lá uns pedaços de roupa lá umas pára lá aí o cara o cara falou pra mim assim o cara trabalhando com o ensaio todo dia o cara tinha quase um metro na venda de altura ele falou pô cê tô aqui nos ensaio eu aparelho você que não tinha fantasia você pô cê eu queria tanto desfilar eu queria tanto desfilar me ajudou a entregar roupa foi comigo dois dias entregando roupa pô o que eu vou fazer pra esse cara eu falei meu irmão eu não tenho roupa vou ver se eu arrumo uma camisa pra você desfilar aqui o cara bate ali e tocava marcação não era burro não o repique qualquer coisa acho que eles davam acho que eles tomavam alguma agulha sabe ele chegava torto lá na quadra lá ele chegava 10 horas da noite na quadra aí eu falei assim pô o que sobrou pra isso aqui não tem nem sapato não tem pala não tem nada enfim o Esteve era meu diretor de bateria o Esteve o Esteve até lembra dessa história aí foi pra avenida concentração quem me aparece com a roupa compressa o malandro ele comprou uma cartolina eu falei sério fez a fala dele decorou a cartolina dele pegou um sapato pintou o sapato da cor que era o sapato da bateria enfim ele fez a roupa dele em casa questão de 4, 5 horas aquilo ali eu falei assim cara não toque o tampo e foi até emocionante eu falei pega o repito aí pega o repito aí aí eu falei pega o ano que vem tu é o número 1 da bateria falei pra ele ele chorava na avenida em vão do outro isso é uma das histórias que foi muito bacana aconteceu comigo tem outras muito mais pra gente entrar em viradouro e não mais parar tem uma coisa que eu tenho que falar mesmo em pouco tempo mestre Cissa cativou muita gente na União da Ilha e lá ganhou um prêmio importante lá teve o seu reconhecimento digno de merecimento quanto foi importante a União da Ilha e quanto ainda é pra você porque eu vejo também muito carinho de você pela ilha onde a ilha está o mestre Cissa tenta dar um pulinho principalmente quando a ilha vai no Sambola e você está por lá eu tenho o maior carinho pela ilha eu tenho uma gratidão pra ele não tenho vergonha de falar isso é uma coisa que eu tenho muita aproximação com a ilha porque houve uma situação na minha vida quando eu saí da Grande Rio eu queria largar eu queria sair do Carnaval ali não queria sair do Carnaval eu fiquei meio pego de surpresa aí fiquei três dias em casa eu recebi um telefone do Ney ele queria me contratar lá fui lá eu tive um problema também quando arrumei uma confusão pro jurado na avenida aquilo não foi não foi bem pra mim não foi legal pra mim eu reconheço que eu errei mas eu topei esse desafio da ilha que a minha praia não era nem a ilha na realidade a minha praia não era a ilha aí compro o primeiro Carnaval na ilha mantendo o que o Thiago de Ouro tinha deixado lá que o Thiago de Ouro botou caixa em cima essas coisas todas mas não deu correr dos ensaios eu falei não vai dar certo porque não foi muita gente falar foi o pessoal da casa também alguns que sabiam tocar mais ou menos enfim não fomos bem meu primeiro ano na ilha não fomos bem foi o momento que eu queria largar eu falei pô gente vou parar que não sabe ou não aí me convenceram muita gente me convenceu o próprio capitão de Maranhão ele tá maluco eu fui conversar com ele porque uma pessoa me ajudou muito o capitão de Maranhão na liga pra talheira na portão pô tá maluco você é o cara você faz parte do Carnaval da gente que vai largar é que me incentivou aí fui pra quadra eu olhei tá tranquilo aí pô tem essa gatinha pra ele me abraçou nessa situação né aí falei pra ele eu vou trocar essas caixas todas da ilha aqui ele olhou pra mim assim assim mesmo não vai fazer o que eu vou resgatar a bateria da ilha você tá maluco tem negócio todo o dinheiro não é problema deixa que eu me vire com o instrumento então tá bom você vira com o instrumento por lá no Alfredo eu troquei duas caixas por uma de 12 por uma de 14 ele falou tu vai fazer eu falei vou não tem 100 caixas 14 troquei dei 200 caixas com o Alfredo não tem mais 20 do meu bolso fiz uma pesquisa lá na bateria falei qual é a batida da união da ilha aqui a batida é essa havia muita controvérsia cada um fazia uma batida eu falei porra qual é a batida aqui eu fiz uma até uma batida lá o pessoal gostou falei mas essa não é da ilha vamos ver a original da ilha aí pareceu sempre lá um grupo lá a original é essa aqui essa e saímos toda segunda-feira tinha ensaio de caixa e a coisa deu certo eu sou grato da ilha porque a ilha ela me apoiou nessa situação no meu começo quando eu saí da Grande Rio eu tenho muito carinho pela ilha muito carinho é uma escola que eu frequento eu vou lá me sinto bem na ilha pra caramba o presidente inimitado os componentes da ilha a rapaziada da bateria eu fico feliz pela bateria da ilha que está hoje com o Marcelo lá nosso mestre Marcelo que foi meu diretor de bateria e eu sofri muito no meu começo na ilha sabe muito mas graças a Deus estão lá só pra você ter uma noção quando eu cheguei na ilha primeiro dia que eu cheguei na União da Ilha me deram uma lista do tamanho dessa mesa aqui que não podia tirar a bateria lembra uma lista olhei aquele papel e botei no bolso o primeiro ensaio meu apareceu todo mundo lá na ilha me telefonamos o presidente você não quer as caras na ilha depois a gente conversa ainda por cima daquela turma botei uns três como diretor de bateria aí já chegou usando aí eu dei você é mais louco e os caras estão lá até hoje os caras estão lá até hoje e eu dei até me agradeço a gente conversa há muitas vezes eu falo com ele no telefone diariamente então eu tenho essa gratidão pela ilha você citou mas fala que maior carinho ter pela ilha muito carinho mesmo e lá eu ganhei prêmio pra caramba consegui ganhar um sandário de ouro até na ilha uma coisa não era nem a minha praia só para você ter a noção o pessoal da antiga que trabalha comigo que é essa que não pode fazer não tem a neta praia na ilha eu falei eu sou profissional acima de tudo eu tenho que respeitar a casa se a característica da ilha é aquela eu estou na ilha quando eu falo resgate eu não estou dizendo que a ilha tinha perdido uma coisa é tira já não estou botando culpa aí A, B, C não a gente pode estar falando do Zodilon do Paulão não é uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo que vai se perdendo porque a rapaziada hoje está lá a rapaziada da nova hoje está lá e está nascendo isso aqui então é muito bacana o que a ilha fez comigo e o Acústio tem essa gratidão com a ilha maravilha com certeza a ilha tem muita gratidão com você também com certeza absoluta alguma pergunta aqui? não, então eu ia comentar sobre a ilha que eu não confesso que eu fiquei surpreso agora que você falou cheguei a pensar em parar então isso eu pensei em parar fiquei surpreso meu primeiro ano na ilha quando terminou o carnaval eu pensei em parar uma coisa que me me fez mal na época o Djalma Falcão foi vindo perdendo ali da ilha conversou muito comigo não sei se eu não faz isso não faz isso faz par do carnaval não estou legal as notas não foram boas da ilha vocês me contataram para cá vim para cá já tive um problema mas eu acho que estou sendo perseguido eu já estava gostando do cara perseguido não sei se eu era aí fui na casa do capitão teve uma reunião lá o capitão disse vai parar o que? muitas coisas que aconteceram eu fiquei meio chateado eu falei vou fazer essa coisa na minha vida mas ali foi a bande arrancada eu costumo dizer que eu sou Deus me abençoa nessa situação difícil assim e graças a Deus fiz um trabalho na ilha foi o começo um trabalho maravilhoso e a felicidade maior só que Deus é bom para mim eu fui para o menino do virador numa escola que eu retornei uma escola assim maravilhosa fui vice-campeão um ano outro campeão do carnaval tinha coisa melhor Deus botou a mão a esse para fazer certas coisas para a pessoa eu não faço mal a ninguém eu não esculacho ritmista eu sou mais agregado o cara que o ritmista me desfila eu vou lá não dá para você não sei então é uma série de coisas não adianta você achar que é mestre bateria que é o zonor do mundo que não é você precisa do ritmista e aí a gente falando sobre o virador quando você aceitou fazer parte desse timaço que é o nidos do virador você já sabia do projeto sabia que ia ser algo diferente de tudo que você tinha vivenciado já no carnaval no primeiro ano eu senti um pouquinho sabe porque a gente é sambista antiga a viradora é uma escola super organizada o sambista antigo ele não é muito organizado não a verdade é essa então nos meus primeiros meses eu tive que me adaptar eu tive que acompanhar é uma coisa que não é fácil não se você não tiver uma cabeça boa os homens eu gosto de ficar aqui não o tempo te engole o tempo te engole então eu tenho que adaptar adaptar ouvir também eu me aposto sozinho lógico eu tenho um grupo de trabalho comigo eu tenho uma garotada que eu gostei também para transformar comigo mas a escola ela é assim mesmo a pessoa a viradora cobra bicho qualquer escola de peso quer cobrança ela pega não adianta não é pressão é pressão se você não tiver condição de trabalhar na pressão melhor você estar falando carnaval mas essa pergunta aí no começo foi claro o que é isso sabe aquilo organização de mais assusta ele fala assim no começo ele fala assim vai começar nove horas da noite o ensaio como é que está de ritmo começa com os 20 patrão e é nove horas o ensaio de rua começa no horário marcado nós ensaiamos a etapa de recuo de bateria no primeiro recuo nós ensaiamos todo domingo aí eu falo assim que foi difícil porque eu falo assim pô tem 38 anos de bateria todo ano eu faço a mesma coisa mas eu tenho que ensaiar eu sou profissional eu sou pago para fazer aquilo ali então a viradora ela é essa se for pressão como é que quer eu dizer a viradora é assim se não tiver condição não trabalha lá condição total para trabalhar na escola maravilhosa entendeu prova quando tem que cobrar caso lá quando tem que cobrar mas faz parte né e graças a Deus eu sou a viradora aí de mim se não fosse a viradora na pandemia eu falo isso só eu não para todos profissionais que trabalharam lá com as coisas que na pandemia seguram a onda da gente Marcelão Marcelinho Fabiá Calil então isso é uma gratidão para a gente ter que carregar para o resto da vida também né então a viradora é essa vai vir forte de novo vocês podem ter certeza disso vem para a briga briga feia então é pressão velho é cobrante mas faz parte disso aí tá tranquilo com Deus musicalmente entrando mais profundo na furacão vermelho e branco da viradora aquele toque de caixa lá com tocar em cima com toque de partido alto aquele casamento estaciano aquela aquela pressão do surdo de marcação com gravão bem mais tricissa vai vir mais gravão vai vir mais gravão? vai vir mais gravão pesadona hein vai vir mais gravão isso é legal a gente tá botando um pouco se eu não falei no começo da entrevista a gente ia botar um pouquinho mais cadenciado eu soube que a filosofia tá sendo limpar eu tô subindo até no repito vem pra trás reduzimos a bateria fazemos uma redução na bateria fizemos um laboratório com o pessoal de bateria as pessoas que não tem condição mesmo não dá pra desfilar esse ano então nós estamos fazendo um trabalho bem minucioso minucioso mesmo minucioso mesmo isso é legal isso é importante uma característica meio diferente esse ano não vai tocar lá atrás não mas vai ser uma coisa bem bacana então o trabalho tá sendo muito bem feito perfeito gente olha só aconteceu uma coisa agora o Cissa deu essa deixa pra gente e aí eu tô pensando qual samba concorrente que se enquadra nisso porque a minha cabeça já começa a viajar mas eu vou deixar aqui pro Fred da sequência samba concorrente também meu Deus do céu joga meia dúzia pro alto ou só tem sabão que safra meu é uma das maiores safras você já viu na tua vida eu também acho que da viradora eu acho que é uma das mais excepcionais que eu vi eu não consigo escolher a melhor ainda não eu sigo absorvendo as músicas assim e cada vez mais me encantando exatamente eu vou mudando um é mais guerreiro o outro é mais encantador o outro é mais pra batalha parece um samba lá que a gente fica meio assim eu sei que eles devem estar todos os dois lá pra chegar esse ano vai ser complicado esse ano vai ser complicado muita conversa muita conversa muita conversa era um tema difícil teve compositor que teve que se juntar com outro pra poder né tem parceria que se juntaram lá ainda deu 24 sambas o tema não é fácil mas tá saindo coisa maravilhosa como dizem é pica é pica mesmo galera olha só lembrando mais uma vez quem for fazer aniversário vem improvisando Mané aqui vale muito a pena porque se você trouxer 10 pessoas você ganha um voucher de 100 reais vale a pena galera e lembrando também pra quem gosta de um shopping de segunda a quinta até sete e meia da noite ganha um shopping 6,50 na verdade você não ganha praticamente de graça né Fred porque 6,50 o shopping vale muito a pena mas Cissa continuando aqui vamos falar de três desfiles marcantes na sua vida a gente saindo um pouquinho aqui da da viradouro eu sei que é muito difícil isso porque assim a gente tem vários momentos marcantes do Cissa na avenida mas três momentos se você pudesse pegar três momentos quais que você escolheria é desfile três desfiles isso três apresentações vou citar mais de três sabe é impossível falar é eu sabia mas pode pode eu vou pontuando junto aqui Estásio não queria deixar de falar do título de 92 Estásio um desfile maravilhoso e o meu último ano na Estásio também foi o perfume de bateria coisa linda eu não posso falar eu vou falar da escola aí você sai dali 2010 Grande Rio sabe aquele sentimento que você sai da Avenida eu vou bugar tudo 2010 aí você vai na Viradouro antes da Grande Rio Viradouro de Bí Ferreira de Bí Ferreira maravilhoso 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 tem vários momentos vamos para citar todos vamos citar Bí Ferreira 2020 foi maravilhosa bateria sacudil o Vinego a ilha no ano do Gerê olha como é que foi no ano do Gerê o ano seguinte tipo da Pumeda não foi 2018 eu achava na Estrada de Ouro olha só como é que as coisas o prêmio de Bí Ferreira 2020 em um ano da comida não no Gerê eu achei a bateria bem melhor a qualidade a bateria é muito melhor mas enfim só para lembrar como é que a dona do Gerê na ilha foi maravilhoso tem um negócio na Viradouro aí agora em 2020 o final foi apoteótico eu estava na frisa dos últimos setores para mim humildemente eu não estou desmerecendo a escola todos os segmentos mas pelo que eu vi ali daquele carnaval aquele final apoteótico ali 60% do título da bateria da Viradouro 60% quando Mariana Braga e Tinoco saem do tamborzão para fazer a paradinha o público todo vem ao delírio os setores finais da apoteose entram em transe coletiva e aquele momento tu fala olha mesmo segunda de domingo veio para brigar pelo título então então ele fez o algo inédito ele pegou o título que ninguém nunca pegou além de 92 também é uma catarse coletiva monumental né monumental sonhar não custa nada não é qualquer tricampeonato e aquilo ali foi foi uma coisa de louco foi uma loucura eu vou fazer uma pergunta para o Cício agora mas eu queria também a opinião do Fred eu acho importante você mencionou 2010 Grande Rio realmente 2010 eu acho que foi uma apresentação apoteótica realmente da da Grande Rio da bateria porque a gente sabe que a Tijuca mereceu o título aquela comissão de frente foi incrível só que a a ideia que passou quando a Grande Rio acabou o desfile cara que desfile fora da Grande Rio que desfile fora então fala um pouquinho da bateria para a gente o Fred um espetáculo um espetáculo mesmo eu concordo com o Cícero naquele ano ali eu pensava que pronto o homem ganhou todos os prêmios esse é o ano eu pensava mesmo é porque o sambista sai da avenida com essa sensação na época por exemplo eu era um sambista que eu só ia de Setor 1 então eu ia para ver a bateria amigo você vê o esquenta você vai ver como era minha e eram conceitos distintos diferentes meu Deus do céu tem uma que você no Setor que eu queria saber sua opinião porque eu também acho fantástico essa daí eu vi pela TV que é Teleporto a bossa de levantar as peças ali ali é interação pura interação popular pura 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 digna e a bateria voltava com a pressão monumental aí foi a continuidade do bom trabalho e pra mim e pra mim humildemente já falei isso por si se ele sabe a bossa da viradora de bebê no início pra mim humildemente é uma das maiores bossas que já passaram na avenida pela simplicidade o rufar o rufar é só rufar com a explosão e a retomada olha a simplicidade disso que isso mas pela primeira vez quando ensaava isso na quadra antes desse período de ensaio de bateria aí o pessoal poxa tá ensando rupa de bateria foi tudo porque eu já tava imaginando uma coisa e se valia o rufar e fechava e rapaz quando voltava dava um aí quando deu aí os compositor malandeadamente eles iam pra quadra ver aquilo ali e quando o clarão fez ah vamos lá curtinho acho que o juro vai começar e outra coisa o jurado eu nunca justifico o 10 e eu peguei um jurado esse ano ele era super rigoroso mestre de bateria eu não gostava dele tinha até o livro ele deu o 10 e justifico o 10 isso foi o maior presente que eu tive você faz uma bossa do rufar uma bossa que parece ser fácil mas não é fácil todo mundo fechava um tempo certinho e o pessoal da Mocidade Independente não pode nem ouvir falar de Theo Lima porque foi nesse ano aí que ele descascou o mestre Coé é menos de 9 eu acho deu 7 deu 7 eu não me lembro 8.9 acho que é 8.9 até me chamou vocês vêm comigo nas campeãs aí houve um protesto eu achei pesado demais foi pesado demais ali infelizmente mas ali infelizmente aí já deram o desrespeito também fizeram o Catijuca uma época também chegaram da nota 7 e pouco da Batilha de Tijuca em 98 97 por aí parece o mestre Celinho não o mestre Celinho o mestre Celinho na outra o mestre Celinho o mestre Celinho hoje tiveram o Silvão o mestre Celinho o mestre Celinho era nota 7 alguma coisa eu acho achei que eu não vou é forte né não precisa desrespeitar o que o Teulema até porque eu me lembro eu me lembro da justificativa do Teulema e se eu não me engano ele falou que a batida da Caixa da Mocidade parecia batida de fanfarra marcha rancho falou isso eu sou eu sou eu sou quem 20 anos fica lendo justificativa eu sou esse tipo de ritmista ele era uma pessoa muito triste eu nem liguei muito o que eu até conceitualmente eu compreendi que ele quis falar que a batida numa cidade quanto mais acelerada você tocar mais complicações você vai ter por causa da acentuação e mão diferenciada entendeu mas ali é a questão de respeito de você justificar sem denegrir o trabalho da outra pessoa Cissa outro ponto importante pra gente conversar 2007 né desfile da Vila Douro bateria em cima da alegoria aquilo foi o ápice porque não tem ruim que eu nunca mais boto aqui eu vou vir pra mim você é maluco de ter colocado pra mim você é duido você é duido fala pra gente como é que foi aquele pré-carnaval né porque foi uma loucura na época todo mundo falava isso a ideia era faz taxa dois anos a ideia foi faz taxa na verdade mas a taxa não tinha um entorno financeiro vai botar aquele esse projeto mas também eu imagina uma bateria em cima de um patamar de um patamar aí tu pega o Paulo bala da vida o cara ia mear bota logo o carro eu nem dormi eu subi eu tinha um lugar pra botar no relógio eu tinha que subir no carro no fundo do carro tivesse no relógio eu ia subir pro carro pra subir pra bater toda a regra eu subi pro carro eu não sei eu tô num desesperado vendo a bateria subindo no carro eu falei meu Deus não vai caber todo mundo desespero não vai caber todo mundo mas não tá mais bota eu vi uma coisa que eu na verdade começou com o Paulo Barra essa história quando o Paulo tinha sido contatado aí ele foi numa feijoada sozinho na mesa lá eu cheguei e falei Paulo pô, bem-vindo aqui ele senta aí você mantinha um quanto um minutário eu falei pô, pô eu tenho uma ideia ele fala aí qual ideia pô, eu tenho a maior vontade de botar a bater em cima do carro ele pegou pelo braço e veio comigo aí eu falei olha vamos na sala do prefeito e ainda cheio de gente lá vamos lá é outra ousada outra ousada arrojada o presidente falou assim que coisa ele tá aí pô dois doidos juntos eu te queria falar pro senhor aí eu falo aí o pessoal Marconi depois a gente volta aí começa com o presidente aí eu falo presidente se você me dá uma ideia aqui eu tô pensando a brincadeira aí ele falou assim a ideia é essa essa eu olhei pra casa do presidente aí o Marconi falou assim eu vou ser o terceiro maluco que eu tô aceitando meu Deus do céu aí que aconteceu mas pô eu não imaginava que fosse aquilo me assustou como que você conseguiu ouvir o som ecoar ali você ouviu de forma diferente né muito então vou chegar no som lá primeiro eu só falo da parte assim da estrutura do carro toda a estrutura do carro aí tinha três motores o carro tinha três motores tinha vários planos o motor da frente tiveram aquela maior motor de fora que vem de sei de onde fez pro carro não fazer isso o carro ia assim tipo de fato de ser motor tinha um segundo motor tipo de segundo motor tinha um terceiro motor e tinha 150 pessoas de volta do carro ainda de fato de o motor todo meu Deus o presidente vocês fizeram gastar muito dinheiro nesse carnaval falei eu não o Paulo Bárbara aí começou a botar aí eu fulava pra cima né eu fiquei totalmente assim vocês não fulassem o chão né não é carnaval não é não é o CESA aí a parte musical aí eu mandava pro meu tamborim assim eu botava a mão pro lado do juradil assim o jurado o jurado tava ali eu tava aqui o jurado tava ouvindo eu tô ouvindo você ficou muito perto do jurado você ficou muito perto do jurado eu ouvia aquele tamborim chega com uma velocidade muito ele chega antes de todo mundo aí eu falava aqui pro tamborim o meu diretor que uma onda aí perdeu um décimo ali um meio décimo né mas e a minha toda preocupada o Dominguim a ideia era o Dominguim cantar no carro também né a ideia do Dominguim ia estar no carro também aí nós saímos madrugada na cidade de Sama mas musicalmente foi complicado nunca mais faço isso nunca mais eu achei que interferiu um pouquinho também não ressoar na caixa foi a caixa não conseguiu sair daquela daquele buraco ali daquela você só ouvia surdo tamborim chucado e acima tem uma tá boa tá tem um 3 10 4 10 sei lá também pelo ineditismo da situação não vence mas eu falo até pra rapaziada hoje a gente não fomos campeão de carnaval mas isso ficou na história isso é verdade isso é verdade tá eternizado quem viveu viveu eu já desfilei no carro ali agora que a pessoa pode dizer que o resto da tua vida foi uma loucura foi uma loucura eu queria mais baixo mas eu falo mais da coisa você que você mede a altura me botou ali em cima juntou alguém mais doido e aí a Diana Paz ficava embaixo depois ela subia foi uma loucura se fosse hoje você chegasse assim lá na sala do Marcelinho Marcelinho tô pensando em botar bateria em cima da alegoria o que ele ia falar? eu tenho certeza que imagina Marcelinho não faria isso até eu também ia pensar porque eu não queria fazer mais isso não mas isso na escola não faria isso mas ele não faria isso foi uma das maiores ousadinhas que eu já vi no carnaval pra ter uma ideia no Insight Tech poucas pessoas me disseram a gente ia botar o carro no Insight Tech pra sair um dia que foi Mangueira e virou a dor foi o recorde público no Insight Tech o presidente falou assim eu vou levar esse carro agora não decorado mas vou levar os três carros acoplados agora os criativos ensaiados também lá na tradição aí houve um problema que ali impediu depois até na justiça a coisa foi feia pra vir pro Insight Tech acho lá tava aquele ano veio pra disputar o título eu achei a colocação meio ingrata também também merecia ficar em quinto não merecia ficar mais assim a colocação foi em cima lá mas foi uma ousadia mesmo mas nunca mais faço isso na minha vida e não é possível ninguém fazer isso não ô Cícer uma outra questão bacana pra gente falar você sempre teve assim amigos intérpretes diversos por onde você trabalhou mas a relação Cícer e Zé Paulo acho que ficou muito marcante aquele vai Cícer né ficou ficou Zé colocou isso lá quando eu fui pra viradora na escola até hoje as pessoas gritam falam isso aí foi muito feliz do Zé nesse negócio eu fiquei satisfeito pela homenagem que ele fez também né Zé é bravo foi muito bacana mesmo e começou com o dominguinho vai estar vai aqui vamos lá até ter uma brincadeira no ano de 96 não diga o teu meu nome parece 36 vezes na Avenida a dança da lua e teve um jurado que penalizou a escola por causa disso mas lá foi exagero demais mas sempre tem a atual campeã então exagerou em qualquer coisinha você você tá na berlinda é mestre assim com bastante respeito e carinho pela estrutura de desfile que toda a viradora tem Alex Fábio diretor de carnaval Marcelinho Calil que sabe muito de carnaval e cuida demais daquela escola como se fosse uma joia e é por isso que ela brilha tanto por isso que o brilho no olhar voltou e continua você se sentiu não digo prejudicado porque é uma coisa do destino mas você se sentiu um pouco incomodado de nesse carnaval ter perdido ponto diante de um momento que praticamente você não parou pra apresentar e foi tirado um jogador tirou por uma falta de uma bossa com contornos afros que é a bossa que você faria parado se tivesse 40 segundinhos ali pra apresentar eu sei que é uma coisa de desfile acontece rádio não funciona comunicação pisa falha acontece acontece infelizmente mas você se sentiu poxa se eu tivesse parado ali eu tinha dado a nota máxima na tua escola claro com certeza com certeza mas depois eles conversaram comigo o rádio deu problema falou até uma confusão com a vista o rádio vai haver possibilidade de parar eu ia parar ele falou tu vai parar aqui mas aí surgiu eu fiquei meio perdido também na avenida porque a gente sempre quer se apresentar pro jurado eu achei uma laje e a gente se apresentando que queira não queira você não ligada a parar como diz regularmente mas quando você para você valoriza o que você está fazendo exato você dá o espetáculo você está mostrando para ele é isso você tocar andando uma coisa e as duas últimos os dois módulos posteriores foram espetáculos é por isso que eu estou falando isso foram espetáculos não foram boas apresentações foram apresentações espetaculares a última é espetacular a última foi foi espetacular foi espetacular então tem que parar na verdade tem que parar agora tem um problema do rádio tá entendendo mas é sempre uma frustração tu não parar o trabalho no ano todo quer parar quer mostrar aquilo né aquela sensação que faltou uma coisinha e você olha uma bateria assim o ânimo muda 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 sim em 2020 em 2022 caiu muito o ânimo nesse sentido passou direto as pessoas se olharam e eu vou falar uma coisa pra você e o clima do setor mudou o setor de frente estava recebendo a viradora com uma empolgação que não se potencializou em catarse pela falta de parada em 2022 eu penso isso como sambista eu vejo não só como ritmista mas estou ali como sambista também na pista então eu olho caramba eu estava ali esperando vocês esse ano eu não pude voltar porque deu um problema na São Clemente eles falaram com o chapéu que fechou o ouvido eles vieram antes de vocês então eu tive que escrever um texto mais longo fazer mais ponderações então eu nunca cheguei no recuo foi a única bateria que eu não cheguei no recuo o que me deu um pouquinho de tristeza é que quando vocês saíram do segundo boxe tinham quarenta e poucos minutos de desfile eu falei pô tinha tempo demais tinha tempo demais e é aquilo quando eu fico assim você olhar para o ritmista a todos até para as pessoas de volta como você falou você já fez aquele design das pessoas e a gente incentivando e o Marcelino me incentivando também porque ele viu que o artista o meu rádio ficou ele me abraçou vamos embora vamos embora ele me deu uma levantada também na veneza é isso aí cada ano é um ano é isso aí cada carnaval tem a sua história é a sua história eu vou ter certeza que esse carnaval esse ano que vem agora vai dar tudo certo maravilha e aí falando do carnaval de 2024 você é um cara muito atuante lá no barracão sempre quando eu vou lá a gente conversa bastante e está muito bacana o Tarcísio que está fazendo lá o Tarcísio é uma fera o Tarcísio é um cara o primeiro que tem a casa é a verdade o Tarcísio é os caras são negros os caras são um amigo o Tarcísio fala alto a educação incrível o Tarcísio é a melhor qualidade dele assinou o medo do ano passado sozinho no ano de ferro o Tarcísio está muito bem na veneza amigo possui muito por ele amara que ele possui muito bem na veneza e o Tarcísio tem um alec super profissional Dudu a veneza o Tarcísio é uma equipe muito responsável essa é uma muita gente não gosta dessa família viradouro lá tem a Ruth Julinho eu Tarcísio da comissão de frente agora a Ficeira é um grupo é um grupo muito forte a gente conversa a gente sempre faz reunião na vereadora o Marcelinho que você falou ele pega aquela escola e bate o braço o Marcelinho pega a escola e bate o braço ele cuida de cada segmento ele sabe cada passo ele sabe de tudo ele conversa para conhecer pode fazer isso vamos fazer aquilo para melhorar é sempre assim sabe isso é um ano todinho se conversar então não estou errado estou errado não a escola é uma empresa praticamente profissionalista porque do lado da boca para pedir alguma coisa não falta nada lá não para todo mundo no geral na mesa do que chega sabe quando eu falo assim é só dinheiro também é você ter boa gestão saber administrar eu acho que a vereadora é esse caminho aí e se você ver as outras escolas que estão vindo aí está na salinha da vereadora é verdade a escola está na salinha da vereadora então é sinal que a coisa está virando referência está virando símbolo de caminho a ser seguido verdade a ser seguido então é a vereadora é essa aí em 2024 pode ter certeza que vem para a briga e vem fortíssimo de novo e o que esperar da musicalidade de mestre Cissa com o Vander Pires é vamos começar a ensinar agora a gente com a bateria até o momento está tranquilo do Dubey da Naquara Vander dispensa comentário sem comentário o cara além da humildade dele o cara sensacional como era o Zé também mas nunca tinha trabalhado com o Vander e o Vander está cantando lá na feijoada lá na quadra da eliminatória de árvore e samba está certinho com a bateria vamos fazer um evento um show na Imperatriz na feijão da Imperatriz primeiro com a estreia dele que Deus quiser vamos lá e a Imperatriz tem aquela diferença a bateria é muito longe do palco caramba e deu certo lá maravilhoso acho que o caminho está legal e você também tem muita ajuda do Hugo Bruno que é um cara muito talentoso ele é muito talentoso na musicalidade Hugo é bravo bravo isso eu me lembro das bossas de 2022 como tudo era marcado no cavaquinho as retomadas todas marcadas eu achei aquilo sensacional musicalmente porque não havia como se perder no pisco porque bem na verdade a avenida está com som para lá de traiçoeiro onde tem que tomar muito cuidado então se você tem na marcação numa retomada que você vinha no zero um cavaco está marcando para você você volta no embalo dele deu muita segurança musical para você naquele canal Hugo é era Cissa quero te agradecer imensamente por esse bate-papo bate-papo que foi como a gente esperava né Fred histórias aprendizado Cissa agrega muito no carnaval agrega muito todo mundo acho que se espelha um pouquinho no Cissa todo mundo está começando agora como mestre de bateria e acho que quem ama o carnaval ama o mestre Cissa um cara humilde um cara bacana um cara que agrega valor mesmo soma muito né Fred vamos nos despedir em grande estilo do mestre Cissa com certeza Gui mestre Cissa é a lenda chamada Moacir Caveira a gente tem que respeitar demais bater continência exaltar sempre que pode porque alguém que fez muito pelo carnaval faz e se Deus quiser fará porque o carnaval precisa de mestre Cissa dando os espetáculos junto ao povo junto ao público aqueles que sacode a massa embala o povo e deixa todo mundo maluco na avenida parabéns mestre Cissa muito obrigado pela sua presença carinho carinho aqui é recíproco porque você é uma fera convite aí se me tirasse segunda-feira eu tô vendo duas malas ali na minha frente vai ter vai ter a sequência vai ter a sequência foi o meu ritmista tá mexe lá e o Luig cabelo de fogo um abraço a vocês aí obrigado pelo carinho de vocês aí ó continue nos brindando mais anos aí mas não pense parar não pelo amor de Deus é isso aí gente espero que tenham gostado tamo junto siga o canal compartilha o vídeo valeu valeu e aí